Oi, incríveis! Bem-vindo a esse vídeo, é o último da série de vídeo todo dia. Foi super legal e eu pretendo fazer um vídeo sobre os bastidores de fazer vídeo todo dia. Se você achar isso interessante, me fala, tá? E o vídeo de hoje vai ser sobre livros que mudaram a minha vida. Eu acabei escolhendo quatro que entram nessa categoria, então vamos lá, vamos falar sobre os quatro livros. Eu vou na ordem de quando eu fui lendo ele, sabe? Qual que eu li antes, tá? O primeiro é o Magra e Poderosa. É um livro que mudou a minha vida mesmo, mudou a vida a minha e da minha família, mas eu não vou falar muito sobre isso, senão vai virar um vídeo enorme sobre saúde. É porque a gente mudou a alimentação e foi a melhor coisa que a gente fez. Esse livro é escrito de um jeito bem informal e foi isso que eu achei super legal e divertido de ler e ao mesmo tempo fui aprendendo coisas que estavam me surpreendendo e transformando a gente. Mas é assim, bem informal mesmo, cheio de palavrão até, divertido. Só que pra traduzir, eu não sei se ficou tão divertido assim. Eu acho que perdeu muita coisa na tradução pra português, mas eu não tenho certeza. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Se for pra falar sobre livros que mudaram a minha vida, esse tem que ser o primeiro mesmo, que foi o mais. E depois desse, claro que nessa mesma categoria, sobre saúde, sobre alimentação, eu li muita coisa e era o primeiro bloco que eu tinha era sobre isso. E eu investi muito tempo estudando sobre isso depois, de tanto que eu achei interessante, de tanto que transformou a nossa vida. Então, Magra e Poderosa é o livro 1. O número 2 é o Anastasia. É uma coleção, acho que, de 12 livros, mas o primeiro foi o mais impactante. Eu até descrevi, eu lembro que na época quando eu tinha o outro blog, eu descrevi ler esse livro como se fosse um voltando pra casa, porque eu fui reconhecendo bastante coisa. Eu já li esse livro há 10, 11 anos e o que mais ficou pra mim, assim, a mensagem que eu lembro mais desse livro é sobre a importância de ter plantas à sua volta, de cuidar do jardim, de plantar, porque essa interação é muito importante. A gente recebe muita energia, é uma troca muito importante, é uma proteção também, é amor também. É você, como se estivesse cuidando de plantas, você tá fazendo cada vez crescer mais esse amor à sua volta. Esse livro é a história da Anastasia. Tem umas discussões sobre se ela existe mesmo ou não, mas eu acho que isso não é muito importante. O importante é a mensagem do livro, e essa é a mensagem que mais marcou pra mim. E tem muita coisa sobre espiritualidade também, sobre que somos muito mais poderosos do que imaginamos. Então, tem bastante disso também, bem interessante. O terceiro e o quarto livro, eu não lembro mais qual foi a ordem certa. Então, eu vou começar com o Milagre da Manhã, que transformou minha vida, que eu tinha essa crença limitante, que por ter lido esse livro, eu percebi que isso era uma crença limitante, eu nunca soube, eu achei que era natural. As pessoas que naturalmente acordam tarde, as pessoas que naturalmente acordam cedo, e com esse livro eu descobri que não tem nada disso, e que a maioria das pessoas vai se beneficiar de ter uma rotina matinal, e de acordar cedo, e de tirar esse tempo pra focar em você. Eu fiz até um curso, né, sobre isso, sobre ritual matinal. Então, transformou a minha vida começar a fazer isso em vários aspectos, e eu fiz vários vídeos sobre isso, sobre como que isso foi importante pra mim. Esse livro vale muito a pena. Se você quiser logo começar o seu ritual matinal, eu já tenho um mês da manhã milionária lá no site, pra como começar o seu ritual matinal. Durante 30 dias você recebe sugestões pro seu ritual matinal. Não era pra vir a propaganda, mas naturalmente que se uma coisa me transforma, e eu aprendo muito com isso, eu quero compartilhar com vocês. Os cursos são baseados nisso. O próximo livro é o Segredos de uma Mente Milionária. Esse mudou a minha visão sobre dinheiro pra outro nível. Eu achei que eu já estivesse fazendo trabalhos sobre isso, eu achei que eu já tivesse super trabalhado as minhas crenças limitantes, e que já tinha feito bastante coisa sobre isso, até que chegou esse livro, e principalmente o evento que eu fiz depois, eu até falei bastante sobre isso, até tem um artigo no blog sobre isso. Pro meu marido também que foi junto, como que esse evento foi revolucionário, que desfez bastante crenças limitantes, que a gente nem sabia que tinha. O evento vale muito a pena, se você tiver oportunidade, acho que acontece no Rio, em São Paulo, todo ano, não sei mais aonde, acontece em vários lugares. E eu queria também deixar mencionado aqui, duas autoras de livro, que eu sempre recomendo, que é a Esther Hicks. Sempre que alguém pergunta pra mim que livro que você sugere, eu falo qualquer um da Esther Hicks, porque são os meus preferidos, mesmo que sempre te colocam nessa energia mais elevada, e são livros essenciais pra quem tá querendo estudar mais sobre a lei da atração. E nos últimos vários meses, eu tenho lido bastante livros da Dolores Cannon. Tem muito sobre reconectar com vidas passadas, e mensagens tipo aquelas que eu mencionei em outro vídeo, né, da morte à vida, de alienígenas. Então, tem bastante coisa super interessante. Então, eu tô lendo um livro atrás do outro dela, e estudando as técnicas também. Vamos continuar essa conversa nos comentários. Qual que é o livro que transformou a sua vida? A sugestão de afirmação pra hoje é, tem tudo a ver com isso, porque eu acho que quando uma coisa é importante pra você, você faz questão de tirar tempo pra isso. E essa é uma das afirmações que sempre volta no meu diário, e eu tô sempre repetindo, que é, eu sempre tenho tempo pro que é importante pra mim. Então, comenta aqui, vamos juntas dar força pra essa afirmação. Eu sempre tenho tempo pro que é importante pra mim. Ei, foram 30 dias de vídeos todo dia, que legal. A partir de agora, a partir de semana que vem, vai ter vídeo toda terça, sexta e domingo, tá? Toda terça, sexta e domingo. Começando na terça-feira. Semana que vem vai ter vídeo sobre tapping, EFT, que bastante de vocês pediram, então vou fazer. Ei, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.